Alimento diário, séria e será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 3, Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus. Autor, Miguel Mar. Título da semana 4, Minha escolha, viver no plano celestial. Segunda-feira, ler com oração Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Onde está seu tesouro, aí estará seu coração, parte 1. O tema desta semana é Minha escolha, viver no plano celestial. Nesta mensagem, Deus continuará a nos abrir seu coração, pois deseja transferir-nos do plano terrenal para o celestial. Ele espera que à medida que lermos cada página, tenhamos uma atitude de arrependimento, não simplesmente mudando de direção, mas de plano, saindo da esfera terrenal para a celestial. No Evangelho de Mateus lemos, capítulo 6, versículos 19 ao 21, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas a juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nessa porção, o Senhor nos apresenta duas esferas, a dos que acumulam tesouros na terra e a dos que acumulam tesouros no céu. Em que categoria você se encontra? Na Bíblia, o Senhor nos revela essa diferença de maneira muito clara. Muitas vezes, ao conversar com as pessoas, conseguimos perceber o propósito da vida delas. Em geral, pessoas que querem possuir muitas coisas, demonstram estar ligadas à esfera terrenal, buscam acumular tesouros sobre a terra. Mas louvamos ao Senhor, pois há outra categoria de pessoas, as que vivem governadas pelo plano celestial, cujo desejo é acumular tesouros no céu, onde traça e ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Não podemos confiar nos tesouros da terra, pois com o tempo tudo desaparecerá. Por exemplo, se guardarmos por muito tempo as roupas no armário, a traça as corroerá. O mesmo acontece com outros tipos de objetos, que com o tempo se deterioram e perdem o valor. Querido leitor, tudo na terra é assim. Tudo passa. Então, qual é o benefício de acumular tesouros sobre a terra? Lendo novamente o versículo 19 de Mateus 6, percebemos que o Senhor não diz para não acumular tesouros, mas sua ênfase é onde acumulá-los. O importante é ajuntar tesouros no céu. No céu não há traça, ferrugem nem ladrão. Lá tudo permanece. Lutamos por tantas coisas na terra e tais coisas um dia desaparecerão. Vamos lutar pelo que é eterno. Deus nos dá essa visão porque deseja levar-nos a outro nível. O valor de nossa vida não deve estar nos tesouros da terra, porque nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Não é errado trabalhar, ganhar dinheiro, mas precisamos ter plena consciência de que nosso dinheiro e trabalho são para cooperar com o propósito de Deus. Portanto, vamos dispor nosso coração para buscar o que é celestial. Deus olha para o nosso coração. Estamos com o coração na terra ou no céu? Nossa dedicação a nosso propósito de vida resultará em um viver que manifestará onde está nosso coração. Não joguemos fora os anos de vida que Deus nos deu, buscando as coisas da terra e nos dedicando somente a elas. Queremos que nossos dias sejam contados diante de Deus. Portanto, antes de tudo, vamos servi-lo e acumular nossos tesouros no céu. Pergunta de hoje, por que nosso coração deve buscar a esfera celestial? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor.